Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. No vídeo de hoje vocês vão ver uma das cenas mais ridículas que eu já vi e já presenciei na televisão nos últimos anos, que é de uma pessoa tentando se promover e se achar superior a outra pessoa por ter um diploma de nível superior. Uma das atitudes mais bizonhas que eu já vi na vida. Se você é do tipo de pessoa que se apresenta... Olá, eu sou engenheiro fulano de tal. Fora de contexto, obviamente. Mas tem gente que faz isso num restaurante. Ah, eu sou engenheiro fulano de tal. Ou advogado, né? Sou doutor fulano de tal. Cara, você é simplesmente um idiota, tá? Idiota. Porque não é um título, não é um diploma que vai te fazer superior às outras pessoas. E eu nunca fiz isso na minha vida e eu repudio as pessoas que fazem isso pra tentar se promover, pra tentar se sentir superior às outras pessoas. Porque eu tenho o seguinte pensamento comigo. Quanto mais conhecimento você tem, mais humildade você tem. Então são diretamente proporcionais. Então, o tipo de pessoa que quer se promover, que quer se sentir superior por ter um título de nível superior, um mestrado, um doutorado, ele pode ter o título, ele pode ter o diploma, mas ele não tem o conhecimento necessário pra tornar ele uma pessoa melhor. Então, eu acho que isso é realmente uma vergonha pra profissão. Eu que tô inserido aí no meio da construção civil, eu me senti envergonhado. Não só uma vergonha alheia, mas uma vergonha direta, porque o engenheiro, ele já carrega um estigma, que ele se sente superior às outras pessoas, porque no passado isso acontecia com muito mais frequência. Os engenheiros chegarem na obra e quererem ser superior às pessoas que trabalham ali diretamente, que fazem a obra acontecer efetivamente. E, cara, você não é melhor do que ninguém, porque você é engenheiro. Você ter um diploma de engenheiro não quer dizer nada. Principalmente hoje em dia, que qualquer Zé Mané consegue qualquer diploma, não seja de engenharia, seja de direito, enfim. Hoje em dia tá fácil, hoje em dia você ter um diploma de nível superior é o mínimo que você precisa. Então, cara, você é simplesmente um babaca. Tá certo que não foi ele que falou, foi a namorada, a esposa dele que falou. Mas, cara, se ela falou aquilo é porque ele se apresenta daquela forma. Então a gente vai assistir aqui junto e vocês vão entender a minha indignação, porque ela falou de uma maneira tão soberba, tão cheia de si, que, cara, eu realmente fiquei envergonhado com a atitude dela. O fiscal tava lá fazendo a ronda, fiscalizando, né? Eles não estavam respeitando o distanciamento social, não estavam usando máscara. E o fiscal foi indagar eles lá e eles não ficaram felizes, começaram a gravar o cara. E aconteceu essa cena bizonha aqui, ó. Ação. Olha, Sotriana, eu quero saber como você mediu as pessoas. Cidadão não, engenheiro civil, formado. A única coisa que eu consigo falar pra uma pessoa dessa é que ela teve uma atitude idiota. E, sinceramente, eu espero que ela melhore como pessoa, porque, pra mim, esse tipo de atitude aí torna ela ali o nível mais baixo da esfera da sociedade. Porque você querer se promover em cima de qualquer pessoa, seja ela quem for, você pode ganhar milhões por mês, você pode ter todos os títulos universitários do mundo, você não pode fazer o que essa mulher fez aí, querer se sentir superior às outras pessoas. Então, se você fez isso alguma vez na sua vida, cara, não faça mais. É a dica que eu dou pra você, porque você pode se sentir superior ali quando você tá falando aquilo ali. Mas você deu as costas, as pessoas vão rir da sua cara. Isso, se não pegarem ranço de você e você nunca mais conseguir uma oportunidade com aquela pessoa, ela nunca mais vai te indicar pra trabalho nenhum. Então, não seja esse tipo de pessoa. Seja você engenheiro, seja você advogado, médico, seja você da profissão que for, não faça esse tipo de coisa, porque ninguém merece ser rebaixado dessa maneira. Então, é uma atitude idiota, desproporcional ao título que ele tem. Então, é um engenheiro civil grande bosta. É o que eu posso falar. Grande bosta. Tá certo? Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa cena bizarra que passou ontem no Fantástico. Eu não costumo assistir Fantástico, mas felizmente, bem na hora que eu tava trocando de canal, caiu nessa cena ridícula aí e casou aí pra fazer esse vídeo pra vocês. Eu acho que é um tema, sim, muito importante, porque ainda restam esse tipo de profissionais, esses tipos de idiotas que se acham superior às outras pessoas por serem engenheiros ou qualquer outro tipo de profissão que tenha um nível superior. Ok? Então, é isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deixem o que vocês acham disso nos comentários, deem um like no vídeo, se possível, e compartilhem pra que mais pessoas vejam esse tipo de atitude e vejam o quão ridículo isso é. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.